Lançado em 2020 na Argentina, o Citroën C5 Aircross é um forte candidato para chegar também ao mercado brasileiro, inclusive ajudando na eletrificação da marca no país, uma vez que um dos destaques do SUV reside em seu catálogo híbrido plug-in. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Nesta quarta-feira, dia 12, um fato importante revelado na Europa, pode ser a peça que faltava para aproximar o SUV de nosso mercado. A Citroën introduziu a aguardada reestilização do modelo, que trouxe aprimoramentos externos e internos para o C5 Aircross, que foi lançado globalmente em 2018, portanto sua atualização de meio ciclo já era esperada. As principais evoluções no visual se concentram na dianteira, contemplando uma revisão dos faróis, grade frontal e para-choque. As lanternas, por sua vez, contam com uma nova assinatura em LED, e a Citroën também introduziu ao SUV novas rodas de liga leve, aro 18 polegadas com acabamento diamantado. Por dentro, o C5 Aircross 2022 recebe uma nova tela de 10 polegadas para a central multimídia, acompanhada por uma revisão no console central. Com foco no amplo espaço interno, conforto e modularidade, o C5 Aircross mede 4,5 metros e conta com um generoso entre-eixos de 2 metros e 73 centímetros, o que sinaliza uma boa área para seus cinco passageiros viajarem com conforto. Em suas variantes não eletrificadas, destaque para o bom porta-malas do C5 Aircross, que alcança 580 litros. Na opção com mecânica híbrida, a capacidade do compartimento de bagagens cai para 460 litros. Na Argentina, o C5 Aircross desembarcou com o conhecido motor 1.6 THP sob o capô, presente também no Peugeot 3008 importado para o Brasil. Em seu catálogo eletrificado, o C5 Aircross combina o mesmo 1.6 turbo com injeção direta a um propulsor elétrico, para oferecer 224 cavalos de potência e mais de 32 quilos de torque, o que sugere um bom nível de desempenho. De acordo com a Citroën, com a bateria do sistema carregada, o C5 Aircross Plugin Hybrid pode rodar cerca de 55 quilômetros em modo somente elétrico, com a velocidade máxima limitada em 135 quilômetros por hora. O C5 Aircross se destaca ainda pelo porte robusto, e a boa altura em relação ao solo de 23 centímetros, que o configura como um modelo apto a experimentar algumas vias não pavimentadas com uma certa desenvoltura. Bem equipado, o modelo recebe na Europa os principais assistentes de condução do mercado e inclui ainda o Highway Driver Assist, sistema de condução autônoma nível 2, que combina o assistente de permanência em faixa com o piloto automático adaptativo, para permitir intervenção mínima do motorista em percursos rodoviários. Até o momento, contudo, não há previsão de estreia do C5 Aircross no Brasil.